Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de Casanova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento.